A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Hoje, 7 de dezembro, e nós vamos aqui para a leitura do nosso devocional Mesa dos Pães, volume 2, de Travento Sul. Hoje nós vamos ler aqui o texto que tem como título Ele perdoa-nos e purifica-nos. Muitos vivem torturados pela culpa e pelo sentimento de que jamais mudarão. Contudo, em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, Está escrito Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus está pronto a perdoar-nos. Basta confessarmos a Ele os pecados cometidos. Note que, além de perdoar-nos, o Senhor purifica-nos de toda a injustiça. Isso significa que o Senhor restaura, capacitando-nos a não cometermos mais os mesmos erros. Para vivermos em paz com Deus, devemos ler a Bíblia. Dessa forma, vamos conseguir enxergar nossos pecados. Por conseguinte, nos arrependeremos por cometê-los, confessando isso ao Senhor e pedindo-lhe perdão. Devemos crer no poder de restauração do Senhor, fazendo nossa parte, ou seja, conhecer e obedecer aos princípios divinos escritos na Bíblia. Deus abençoe você e que você possa sempre estar atento a esses preceitos e ensinamentos divinos para a sua vida. Até mais! Deus fala com você?